Eu gosto tanto delas É no meio delas que eu tenho mais sorte É no meio delas que eu estou mais quentinho É no meio delas que eu sou um homem forte É no meio delas que eu me sinto bem É no meio delas que tenho mais saúde É no meio delas que eu quero brincar É no meio delas que já estou a ver tudo Se me pedem uma coisa como sou bom português Não dou uma nem dou duas, aproveito para dar três Quando querem dou carinho e outras coisas Pois então faço tudo com jeitinho Sem nunca as largar da mão É no meio delas que eu me sinto bado É no meio delas que eu tenho mais sorte É no meio delas que eu estou mais quentinho É no meio delas que eu sou um homem forte É no meio delas que eu me sinto bem É no meio delas que tenho mais saúde É no meio delas que eu quero brincar É no meio delas que está toda a ver tudo É no meio delas que eu me sinto bem É no meio delas que eu tenho mais sorte É no meio delas que eu estou mais quentinho É no meio delas que eu sou um homem forte É no meio delas que eu me sinto bem É no meio delas que tenho mais saúde É no meio delas que eu quero brincar É no meio delas que está toda a ver tudo Menino da rua Só a noite é tua Não tens mais ninguém Vives tão sozinho Não tens um carinho Não tens pai nem mãe Quando a noite cai O menino lá vai À procura de abrigo E adormece a pensar No dia em que irá deixar De ser menino mendigo Vivo sozinho no mundo Sei que sou um Zé Ninguém Até eu já me confundo Serei menino um vagabundo Só por não ter pai nem mãe Chama-me à madrugada E pai ao entavecer Chama assim quem não tem nada Que anda perdido na estrada E foi condenado a sofrer Algum perdo dia Vem com alegria Para a porta da igreja Todos lhe acham graça Ao dizer a quem passa Que Deus te proteja Nunca fui à escola Sempre pediu esmola Desde pequenino É triste cena Lançada pelo mundo Ao pobre menino Vivo sozinho no mundo Sei que sou um Zé Ninguém Até eu já me confundo Serei menino um vagabundo Só por não ter pai nem mãe Chama-me à madrugada E pai ao entavecer Chama assim quem não tem nada Que anda perdido na estrada E foi condenado a sofrer Música Vivo sozinho no mundo Vivo sozinho no mundo Sei que sou um Zé Ninguém Até eu já me confundo Serei menino um vagabundo Só por não ter pai nem mãe Chama-me à madrugada E pai ao entavecer Chama assim quem não tem nada Que anda perdido na estrada E foi condenado a sofrer De manhã quando sorrir me diz bom dia Olho para ela com vontade de a beijar E dizer-lhe és a rosa mais querida E só contigo um dia quero casar Mas a tardinha já rosada do calor Passa a pensada com o seu lindo sorriso Com seu jeitinho mais aumenta o nosso amor E só com ela viverei no paraíso São duas rosas para ti amor Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te ama São duas rosas para ti amor Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te ama Pela noitinha com o seu ar fatigado Pela correria que passou o dia inteiro Me faz sentir muito mais apaixonado Por este amor que é tão sincero e verdadeiro Não adormece sem olhar as lindas rosas Que lhe ofereci com tanto amor e paixão Nunca se cansa de dizer que são formosas E que os guarde para sempre no coração São duas rosas para sempre no coração Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te ama São duas rosas para ti amor Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te está é quem te ama Quem te está é quem te ama São duas rosas para ti amor Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te ama São duas rosas para ti amor São duas rosas para ti amor Que quero dar-te para manter a chama São duas rosas para ti amor Quem te está é quem te ama São duas rosas para ti amor São duas rosas para ti amor Sai o santo padroeiro No andor a desfilar Dão a volta ao povo inteiro Para toda a gente louvar Há foguetes a estalar É noite de alegria O baile vai começar O baile vai começar E acaba o romper do dia Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocado Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocar Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Há festas e rumarias Do Algarve até ao Minho Ouvem-se lindas cantigas À noite lá no bailinho Nessa noite de calor Nessa noite de calor Toda a gente vai bailar Cada um com o seu amor Cada um com o seu amor Até a festa acabar Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocado Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocar Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocar Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Vai de roda, vai de roda Cada um com o seu pai Já dizem que está na moda De vez em quando trocar Vai de roda, vai de roda No bailinho português À festa da nossa aldeia Vamos voltar outra vez Foi somente a ilusão que me fez partir Só que este meu coração deixou de sorrir Não era esse o caminho Que eu queria percorrer Vou tentar pedir a Deus que me ajude a viver Eu parti para longe Deixei esta terra com tanta saudade Deixei a família Deixei os amigos Levei a amizade Eu parti para longe Procurando a vida melhor para mim Encontrei a tristeza E toda a certeza Que ali estava o fim Trago no peito o amor pelo meu país Trago nos olhos a dor por não ser feliz Recordo os campos tão verdes Onde um dia brinquei A capolinha tão linda Onde tanto rezei Eu parti para longe Deixei esta terra com tanta saudade Deixei a família Deixei os amigos Levei a amizade Eu parti para longe Procurando a vida melhor para mim Encontrei a tristeza E toda a certeza Que ali estava o fim Eu parti para longe Deixei esta terra com tanta saudade Deixei a família Deixei os amigos Levei a amizade Eu parti para longe Eu parti para longe Procurando a vida melhor para mim Encontrei a tristeza Encontrei a tristeza E toda a certeza Que ali estava o fim Eu parti para longe Deixei esta terra com tanta saudade Deixei a família Deixei os amigos Levei a amizade Eu parti para longe Sem saber onde estava essa donzela Carinhosa Carinhosa e tão sincera Ela é de um minho Tem que ser minha mulher Contou-me que também estava de férias Na sua aldeia Mas que tinha esperança Pois o sonho que trazia na ideia Era ficar e não mais voltar à França Ali ficámos em alegre cavaqueira Do meu amor não me cansei de falar Quero que sejas a minha companheira E qualquer dia vamos pensar em casar Ela é do minho Tem que ser bonita É muito franca Tem tudo o que um homem quer Inteligente Carinhosa e tão sincera Ela é do minho Tem que ser minha mulher Ela é do minho Tem que ser bonita É muito franca É muito franca É muito franca Tem tudo o que um homem quer Ela é do minho Ela é do minho Tem que ser minha mulher Já não sei viver sem teu amor Não me deixe Não me deixes que eu fico perdido Espera um pouco Faz-me esse favor Pois viver sem ti eu não consigo Eu estou perdido Preciso de encontrar agora esta paixão Já nada tenho pra dizer Já nada tenho pra dizer ao coração O que é que eu vou fazer Tu não sentas-me nada Eu sofro sozinho Eu sofro sozinho Vá por essa estrada Eu fico só Neste caminho Já não sei viver sem teu amor Não me deixe Não me deixes que eu fico perdido Espera um pouco Estou mais louco Estou perto do fim Estou perto do fim Sai para ti é pouco O que te dei Tudo de mim Já não sei viver sem teu amor Não me deixes que eu fico perdido Espera um pouco, faz-me esse favor Pois viver sem ti eu não consigo Eu estou perdido Já não sei viver sem teu amor Não me deixes que eu fico perdido Espera um pouco, faz-me esse favor Pois viver sem ti eu não consigo Eu estou perdido Já não sei viver sem teu amor Não me deixes que eu fico perdido Espera um pouco, faz-me esse favor Pois viver sem ti eu não consigo Eu estou perdido Lembro aquela capelinha Onde casámos um dia Vestida de branco, estavas um encanto Parecias Maria Juraste fidelidade Lá no altar do Senhor Traíste a verdade Foste a falsidade Para o nosso amor Hoje és mulher da rua Hoje és mulher da rua E andas quase nua Para chamar a atenção Do poémio da noite Que por pouca sorte Não tem coração Nunca me esqueço de ti Não sei bem se te perdi Vou amar-te até morrer O destino assim eu quis Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Lá, 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 Lembra aquela capolinha Onde casámos um dia Vestida de branco Estavas um encanto Parecias Maria Juraste fidelidade Lá no altar do Senhor Traíste a verdade Foste a falsidade Para o nosso amor Eu já pensei arranjar Outra para o teu lugar E de com ela viver Mas tenho medo que um dia Também eu perca alegria E me venha arrepender Nunca me esqueço de ti Não sei bem se te perdi Vou amar-te até morrer O destino assim o quis Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Lá, 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 Lá Lembra aquela capelinha Onde casámos um dia Vestida de branco Estavas um encanto Parecias Maria Juraste fidelidade Lá no altar do Senhor Traíste a verdade Foste a falsidade Para o nosso amor Quando te conheci Ana, fiquei louco por ti Teus olhos são como ondas no mar São lindos, mas também sabem matar Hoje, tanto tempo passou Sinto que tudo em ti mudou Comentos, chamando-me amor Sai da minha vida, por favor Ana, linda vem, quiseira, porque me enganaste Sabes que para a vida inteira Meu coração destroçaste Por muito tempo que vivas Jamais te irei esquecer Vou chorar Vou chorar tua partida Agora sai da minha vida Que eu não quero mais sofrer Vou chorar tua partida Agora sai da minha vida Que eu não quero mais sofrer Lembras Quando eu te dizia À noite Olhando para o céu Que jamais Alguém te amaria Tanto ou mais do que eu Sorrilha Dizendo-me assim Eu também Sou louca por ti Mentira Agora eu sei Que Já tinhas outro alguém Ana, linda vem, quiseira, porque me enganaste Sabes que para a vida inteira Meu coração destroçaste Por muito tempo que vivas Jamais te irei esquecer Vou chorar tua partida Agora sai da minha vida Que eu não quero mais sofrer Vou chorar tua partida Agora sai da minha vida Que eu não quero mais sofrer Este mundo está em guerra E ninguém o quer mudar Se Jesus voltasse à terra Por certo iria chorar Ao ver este mundo louco Sem haver uma certeza E destruir pouco a pouco A força da natureza O preço da racismo e droga Doenças em tantos países Crianças pedindo esmola Sem direito a serem felizes Dá pena ver tantos mentidos Que nada têm para comer Parecem só ter inimigos Parecem só ter inimigos E ninguém os quer defender Ao ver este mundo louco Sem haver uma certeza E destruir pouco a pouco A força da natureza O preço da racismo e droga Doenças em tantos países Crianças pedindo esmola Sem direito a serem felizes Sem direito a serem felizes Pobrença, racismo e droga Doenças em tantos países Crianças pedindo esmola Sem direito a serem felizes Pobrença, racismo e droga Doenças em tantos países Crianças pedindo esmola Sem direito a serem felizes Pobrença, racismo e droga Feliz boa velha cidade Que não para de encantar Beleza não tem idade Pensa ganho para te olhar Teus unha-meis dos folios Da sardinha e dos cantares Dos arquinhos e valores E dos santos populares Quem és que linda Lisboa Que só nos dá as alegrias Só cá mora gente boa Gente para grandes folias Quem és que linda Lisboa Ganha daqui o rio fecho De Maravilá a Matragoa Que lindos bailos eu vejo Bairro alto ao famo moraria Onde as ruas são estreitinhas Vais dançar de noite e dia Vais dançar de noite e dia Ao som de lindas marginhas Alcântra, olivais e benfica Carne, d'alto, vina e castelo A uva e sem políquia, graça e bica Qual dos bailos o mais belo Quem és que linda Lisboa Que só nos dá as alegrias Só cá mora gente boa Gente para grandes folias Quem és que linda Lisboa Ganha daqui o rio fecho De Maravilá a Matragoa Que lindos bailos eu vejo Quem és que linda Lisboa Que só nos dá as alegrias Só cá mora gente boa Gente para grandes folias Quem és que linda Lisboa Ganha daqui o rio fecho De Maravilá a Matragoa Que lindos bailos eu vejo Quem és que linda Lisboa Que só nos dá as alegrias Que só nos dá as alegrias Que só nos dá as alegrias Se a amigunas é o quer Primeiro amor, foste a primavera em flor, foste a vida e a ilusão Eu tenho que te esquecer, já não te posso prender, nem comprar teu coração Amei-te desde criança, agora perdi a esperança, foi-se hoje algo de mim Falso amor que me enganaste e por outro me trocaste, nosso amor chegou ao fim Não me olhes mais assim, já não sou tua paixão, não sou eu quem gosta de ti Mas sim o meu coração, quando recordo o teu gosto, quase não suporto a dor É tão grande o meu desgosto, volta para mim por favor Eu prefiro até morrer, pois sem ti não sei viver, nem amar Não aceito esta partida, serás sempre a minha querida, vais voltar Estou morrendo de desejo, como eu quero esse teu beijo ao acordar Amei-te desde criança Agora perdi a esperança, agora perdi a esperança, foi-se hoje algo de mim Falso amor que me enganaste e por outro me trocaste, nosso amor chegou ao fim Não me olhes mais assim, já não sou tua paixão, não sou eu quem gosta de ti Mas sim o meu coração, mas sim o meu coração Quando recordo o teu gosto, quase não suporto a dor É tão grande o meu desgosto, volta para mim por favor Não me olhes mais assim, já não sou eu quem gosta de ti Mas sim o meu coração, quando recordo o teu gosto, quase não suporto a dor Se ele te abandonou e nos teus braços deixou Um filho por criar Não te entregues ao lamento Tens o mais lindo revento que a vida te pode dar Esse alguém que te enganou De certo nunca pensou que deveria assim sofrer No teu colo uma criança, são sinais de muita esperança Mas que o pai não quis saber Não chores por quem não te ama Não chores por quem te trocou Por que chorar por quem te engana Por quem fingiu Não chores por quem não te ama Não chores por quem te procurou Por que chorar por quem te engana Por quem fingiu Mas nunca te amou Mas nunca te amou O teu filho vai crescendo E tu vais percebendo O caminho que ele quer O que o pai nunca lhe deu Ele nunca se apercebeu Porque sabes ser mulher Acredita que um dia Irás ter muita alegria Irás ter muita alegria E também compreende Que o homem que te traiu Ora ao ar de mente Vai-se um dia arrepender Não chores por quem não te ama Não chores por quem te trocou Por que chorar por quem te engana Por quem fingiu Por quem fingiu Por quem fingiu Mas nunca te ama Não chores por quem te trocou Por que chorar por quem te engana Por quem fingiu Mas nunca te amou Não chores por quem te engana Não chores por quem não te ama Por quem morreu Por que chorar por quem te engana Por quem fingiu Mas nunca te amou Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfere no lar e na vida dos dois Que ninguém se obriga a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam no ontem, no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir, sem dar seu perdão E as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebra a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traem seus filhos Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja a fibra e esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias à mãe Abençoa, Senhor, a minha também Mulata na praia De corpo moreno Com ar de sereia Biquíni pequeno Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Toda a alegria que eu tenho Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Toda a alegria que eu tenho É o sol que vem É o sol que vem É o sol que vem Para nos dar muita alegria É o sol que vai É o sol que vem É o sol que vem Para as noites de fantasia Molhando o teu corpo Na água salgada Cuidando do rosto Pele bem tratada Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Dia, noite e madrugada Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Dia, noite e madrugada Mulata na praia Mulata na praia De cor que moreno Com ar de sereia Biquíni pequeno Vem para ver o sol raiar Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Toda a alegria que eu tenho Vem para ver o sol raiar Este verão vamos gozar Toda a alegria que eu tenho É o sol que vem É o sol que vai É o sol que vem Para nos dar muita alegria É o sol que vai É o sol que vem É o sol que vai Para as noites de fantasia É o sol que vem É o sol que vai É o sol que vem Para nos dar muita alegria É o sol que vai É o sol que vem, é o sol que vai Para as noites de fantasia Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam e duvidam de você Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas se esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Tudo podia ser melhor Se o meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido Eu me angustio e por isso Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria e os pais fossem José E os jovens se parecessem com Jesus da Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor 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 Estou pensando em Deus